O que é que os times fora do G4 aproximarem também, como é que explicar tudo isso, essa instabilidade que o Grêmio está vivendo? É verdade, acho que é o nosso pior momento na competição, a gente fica triste, a gente tentar um esquema de jogo e logo no início levar um gol e desestabilizar a equipe, já estabilizou, a gente tentou buscar o gol no início, a gente sabia que se a gente empatasse o jogo a gente tinha grandes chances de de repente virar o jogo e eles deram um gol, uma bola desviada logo no início e depois mataram o jogo, a gente fica muito triste, a gente não está conseguindo o resultado do jeito que a gente espera, mas agora é a hora de todo mundo assumir um pouco da responsabilidade, a gente está jogando num grande clube, por mais que pareça que esteja tudo errado, a gente ainda está em terceiro ou quarto colocado na competição, então a gente tem como ajustar, a gente tem de onde tirar, mas para que a gente possa botar o Grêmio onde o Grêmio merece. É um momento de mudanças, Edilson? Não, eu não... Quem sou eu para dizer? Eu sempre conheço o Roger há muito tempo, tenho um carinho especial pelo Roger, por toda a comissão dele, entendeu? E nós jogadores a gente está tentando fazer o máximo para poder vencer, às vezes foge um pouquinho e a gente não consegue do jeito que aconteceu hoje, mas a gente não vai deixar de lutar pelo time, por quem estiver aqui. Tchau! 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 Tchau!